Olá, Sarah Matos marcou presença no evento Vogue Iconic Party, que celebrou os 20 anos da revista em Portugal. Durante o evento, a atriz teve uma conversa com o Mendes, repórter do programa Parzadeira Vermelha, cujas declarações foram transmitidas na emissão da passada segunda-feira. Sarah Matos iniciou a conversa abordando o aniversário do seu filho Manuel, que completou dois anos na sexta-feira anterior. Com um sorriso no rosto, ela compartilhou a sua alegria afirmando que ser mãe tem sido uma experiência incrível. Quando confrontada pelo repórter sobre a sua separação de Pedro Teixeira, Sarah Matos optou por manter o silêncio, revelando apenas que está tranquila no momento. Ela agradeceu pelo espaço dado e indicou que não faria comentários adicionais, além do que já foi discutido publicamente anteriormente. A sua resposta reflete uma decisão de não se aprofundar em questões pessoais e manter uma abordagem reservada sobre assuntos delicados, optando por viver um dia de cada vez. Sarah Matos demonstrou serenidade e foco na sua vida, mantendo a sua privacidade em relação a eventos pessoais e concentrando-se no presente. Obrigada por assistir!